Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí minha produção! Vai começar aquele momento que todo mundo gosta! A referência do Pará chegou! Vai começar o show, Maninho! Atenção, caçadores! O animal chegou! A partir de agora, eles estarão mais uma vez frente a frente com vocês! Com vocês! A dupla que virou unanimidade. Agora, comanda o maior reptil do mundo. O animal chegou furioso. Furioso! Surreal! Protodilo! A resistência! E no comando, os irmãos, referência e pressão no Pará. Vem daí, DJ Gordo! Já tô no espaço náutico! Fala, DJ Dinho, pressão! Tá na hora do bagulho do marido! Então, se segura aí. Porque agora, é pressão do início ao fim. Vai pra cima, meu animal! Toma dentada! E o DJ Gordo vai agitar! O DJ Gordo vai agitar! Agora, te prepara que o bicho vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! E aí, Marina! Tá na hora! O rock tá doido, segura a pressão. Agora, todo mundo... Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Vai! Vai, coisa! Aaaaaaah! Só os caras doidos jogam a mão e dá lição! Joga e dá lição! Amor! Se você me perder... Não, 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 não... Três, dois, um... Dória! Põe o mãozinho de pra cima e grita! Oh! Pra cima! Ei! Balança! Oh! Temece! Ei! Rebonde mal! Oh! Na hora! Joga pra cima, pra cima, pra cima! Olha o Batman! Oi! Olha o Super Mario! Olha o Batman! Faz o caquinhado! A novinha de Guanavara! A novinha! Oi, a novinha! A novinha! Chama agora! Chama, chama! Sem viadinho, ensina essa dancinha! Chama o viadinho! Ensina essa dancinha! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! O caqueado da Pantera! Quero ver! Quero ver! Quem tem amigo, o viado dá um brito! Quem tem amigo, a sapatão, faz barulho pra mim também aí! Quem tem amigo, o corno dá um brito! Quem tem uma amiga, safada, faz barulho! Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima! Quem é do Clube do Rimo, joga a mãozinha pra cima! Só quem vale do Crocogilo, do Mangueirão, do Mingo, joga a mão pra cima! E conta comigo! Três, dois, um, e exploda! DJ Indiador! Cordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa! Cordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa! Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa! Esse é o caqueado da Pantera! E eu vou do rei, e vocês vão do ro! Ei! Ei! Ei, ei! Toma na batida, na batida! E doido! E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima aí! E aponta o dedo pro céu! E eu vou do rei, e vocês no ro! Agora! Toma essa pressão, agora! Vai! E é só uma botada, na botada, na botada! E é só uma botada, na novinha uma botada! Olha o camarote fazendo o caqueado! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Não para de dançar! Vai dançando! Vai dançando! E agora! Lá vai, fogo! E aí, impera do VBX! Direto do Murinim pra curtir o show da referência! Agora, Suzane! Apaga tudo, Brasil! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Só quem vai invadir o recreio sábado, joga a mãozinha pra cima! Sábado tem xereca, troco pra galera! Quem gosta de fazer fumaça! Isso! Acende o isqueiro! Acende o flash do celular também! Agora joga pra cima! Joga pra cima! Quem tá feliz, quem não tem hora pra chegar em casa! Acende tudo e joga pra cima aí, ó! Bora registrar esse momento aqui na Marina hoje! Pra quem tá feliz hoje, vai registrar esse momento aí, ó! Agora joga pra direita! Joga pra esquerda! Joga pra direita! Joga pra esquerda! Domingo tem mangueirão, maninho! E vai ser mais ou menos assim, ó! Alô, governo do Helder Barbário! Vai ser assim no banheiro, domingo do Helder Barbário! 5, 4, 3, 2, 1! E eu vou do Helder Barbário! E você, João do Helder Barbário! Só os caras doidos jogavam vidal em sal! Joga vidal em sal! Joga vidal em sal! Sal! Treme! 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 Vai tremendo, treme! Não para de tremer! 3, 2, 1, para! Tá com saudade de mim? Eu não sei Vocês estão cantando, né? E o meu blaster, Dieguinho, mostrando Porque é um dos melhores do Pará Pra cima, Dieguinho! Vou te falar aonde eu vou estar Bora, Xandir sem freio Você, o G10 Tá todo mundo aí, ó E o meu parceiro, o Márcio da TF E o gato mestre aqui na ponta esquerda Bora, Maílson da família Rock Sul! A mulherada canta bem alto Eu quero ver, eu quero ver Eu vou baixar o som E eu quero ouvir as mulheres mais sinceras cantando No primeiro erro, eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar E se você... Japa Gravações Ah, o camarote pega fogo, moninho! Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol Só quem tá solteiro, vai jogando, vai puxando Joga o anzol e vai puxando o carritel Joga, vai puxando, joga, joga, vai puxando 5, 4, 3, 2, 1 Se eu pudesse O meu amigo Ciro da TJ falou Ele recebeu o convite dos irmãos Gordidinho E veio curtir o show referência Obrigado, Ciro! Amigo Luzinho, do Juruna, o Neto Braga E aí? Leandro Navegante Amigo Lourinho, da Família Pitty Ele, o Gordinha, a Juliana Agora Vitor Léo O Léo Sapo, a Lorena Reis E botava fé nesse romance E quando encontrei você com outra E aí, meu parceiro Raulinho Ele, o Motora Thiago E aí, Yuri Rodrigues E a Muzeme de Carolina aqui, ó O Motora Jean, você e a Gabi Um abraço, Motora Jean O Motora J, Tatalines, todo mundo aqui no lado direito E aí, meu parceiro mascote Os garotos do Red estão na área E aí, meu parceiro Se eu pudesse voltar O FJ, o GFC, essa primeira duma E essa minha Sibeli, a Everaldi E tá todo mundo aqui também, moinho Vem cá Pra que algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história é de amor Bota a palma da palma no chão E pina a cor de pele Bota a palma da palma no chão E pina a cor de pele Pressão, pressão, toma E aí, Maílson Braço rama E aí, minha negança Agora, e agora Vai Bala vai comer Bala vai comer Bagulho todo Tô solteiro, tô doidão Agora eu quero ver Agora eu quero ver Tô doidão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia Eu vou pra gastorrada Porque hoje eu quero sair Da minha namorada Você vai empurrar Solteira, bora Solteira, solteira, solteira Solteira, solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex A pressão não para Se for maginha, eu me amarro No biquinho que eu faço mal E aqui eu faço mal Se for maginha, eu me amarro No biquinho que eu faço mal Ao biquinho que eu faço mal Se for maginha, eu me amarro 3, 2, 1, toma E o meu Só dessa chance Lembrava eu Já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem você O Alan Vito, o Patrick Lobo O amigo Pio, do Salgado Pio Regra do aplicativo Rock Doido aqui, ó Naquele dia que eu me entreguei Vou passar de tudo pra não me lembrar Faz o vizinho esse risco O Real D, a Emelica do Nini E o Rodrigues da Liuri E fuder Sabe essa música Lembrar você e eu Lembrar você e eu E fuder Ela quer dar pabateando 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 Ela quer bagulho doido Então tô assim, ó E a galera do camarote Joga a mãozinha pra cima Fala, meu parceiro herd Da ótica de insta Vem daqui, ó Vai, vai, vai Não existe nada Alô, nossa amiga Jaque do shopping Empresário O Pato Miguelzinho do Bastão do Pato E aí, Primo Rico Esquecer E o meu parceiro E o meu parceiro Sidney Martins Vou te levar ao céu Vou te levar ao céu Vou te catucar O que fazer? O que o Gato Mestre O Gato Mestre falaram Esse é o DJ Paulinho Rock é desguiado Olha que o rock tá desguiado Aniversário do meu amigo José Chaves E o meu parceiro Augusto Filho Já tome o grau Tá baladinha do Juru Já tome o grau Sem colher e tanto o céu Postulado, bigode fino Só pra caber de duzentos Ai, caralho Toma, toma Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento E agora vocês, vai! E aí, bebê Gualan! R.A. Boutique, o famoso Boca Melana tá na área! Adversado Marcos Bobinho! Bora, Romarinho do 40! Bora, meu parceiro Igor! Homem que comanda! R.A. Boutique Lounge! Isso aqui é firme, ó! Esse amor que ainda vive em mim Senhor, quando falei E a tropa de Guintapuro por aqui, ó! Parceiro Rafa Gou, um abraço pra você! O Danilo! Danilo Souza! E agora? Comandante lá, o Brasão União do Tapanã! Tá na área, bonita! E aí, no Brasil! Mas hoje eu estou aqui Pra cuidar de ti Deixa eu provar que esse é o nome Que essa menina! Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como hoje você é o nome Essa que o Júnior Favacho gosta! E ele manda pra sua esposa, Hélida O imperador falou Vim de longe Mas vale a pena, moleque! E aí, Maílson? Olha a Surama! Dois K, Surama! Dois K! Lindo! Agora, olha o Rogerinho, Ramon! Rogerinho da Brons! E aí? E se eu te magoei Não é mais assim O amigo Ezequiel da Trevisporte Essa vez eu Tá no camarote dois! Tá chocar Tudo o que quiser Que me recompor Tudo o que me faz feliz Toda a minha vida Eu esperei contigo Eternamente E fazia tudo o que quer ver Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 No Youtube É só jogar a mãozinha pra cima! Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal E dá-lhe sal Dá-lhe sal, dá-lhe sal! Fale contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Amigo Leleca, o bebê O Alain Anderson, o Jacaré O Stake, o Igor, a Bárbara Lopes Toda a família do Bagal tá na área Pra sentir que ainda me queres E aí? E dessa que acabou Todos falam de Amigo Matheus Ferreira Representante autorizado Da Duke Gold e a Baixa Tuba Loja MJ Story Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Com a Torajan Com a Torajan Leandrinho da Duke Onde tu estás E aqui no Telão Brasil Com a Terra e a Boutique no Telão E a marca Duke Gold e a Lola Bora aí, Igor Olha o patinho mais estourado do Brasil No Telão aí, ó Aniversário da Raíssa Quem manda é a Juliana Estou com receio Estou com receio Que me valeu Bora, maninho Pressão, pressão Vai A galera gosta Dessa aqui Dessa aqui, ó Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar de tarde Quem é Cucu Vai pro Cucu Quem é Cucu Vai pro Cucu Quem é Cucu Vai pro Cucu Vai pro Cucu Vai pro Cucu Bora, bora São os quatro caras Que a bandida se amarram São os quatro caras Que a bandida se amarram São o macho da TF Bora, Gato Mestre Deixa eu dizer Freio, meu amigo Vitor Leal Ele dá mó valor E aí, Imperador Bora, Maiu Cê agora, Maiu Cô Que o gordo riu Toma, toma, toma Toma, toma Toma na pressão Toma, toma na pressão Vai, vai E aí, mascote E o Bob da coxinha Tá na área Bora, Bob E o meu parceiro empresário Bocotomotos Tá na área O cara que comanda Agora sim Ele falou Vim curtir a referência E ele tá aqui, ó Segura Brasil Amiga Ingrid Soares A primeira dama é a vinda do acho Do meu amigo Dieguinho Tá todo mundo aí, ó Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela E aí, Diegueléu Marlboro Essa hora que eles aparecem, moleque Tá todo mundo aqui Toma caqueado, toma, toma caqueado Vai dançando e vai fazendo caqueado A galera dá valor O Dinho tá tocando e a galera vai dançando Vai sentir Dar amor a quem não me ama Fingi pra me ter na cama Me deixou na solidão Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver Jovem do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo Joga pra cima e canta, canta Acabou, acabou E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Deixa o Dinho tocar, deixa eu tocar, tocar, tocar Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Tudo bem Assim ó O que pensa que eu sou E amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Júlio Favacho Você é a L da Jorália Bora Júlio Assim ó Sei que eu não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor De jeito que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde amor Não se nega pra você E nega pro nosso amor E agora? Não valeu pra você Só não nega pra nós dois E nem tenta Me iludir e enganar Duas paixões Me dividem Isso mulherada agora O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil Esconder não dá não Vocês Se escolher Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Diz Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Pegava por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Você me perdeu Você me perdeu Joga, joga Eu era uma menina Eu era uma menina E você não se voltava Minha java nova Pobatina Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir Agora que você me perdeu Eu vou contar de um até três Eu vou contar de um até três E vocês vão responder pra mim agora No três Vai Um, dois, três Vai Agora Desculpe amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Só você Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentado A repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Chega pra ela e fala assim Fala assim Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor Eu quero luz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que Então promete E toma, toma Se eu bebi Causa de você E sábado Sábado tem xereca croco Agora Rogério Biaze A parada é do recrê No Nidê Todas as bebidas liberadas Olha de bebida liberada a noite toda O bagulho vai ser doido Amigo Jota Amigo Jota Tamires E aí Ultra Brindas Marcão Amigo Júlio Cartilho O David Henrique Do Guam E o meu parceiro O meu parceiro O chão de sem freio Falou Mais tarde eu vou invadir Coraci Depois da meia noite O bagulho é doido Aparecido Pelo seu Me querendo Só brincar Joga a luz Brasil Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é o primeiro dia Hoje é o dia da mentira Eu brinquei O mano tava empenhado Eu botei uma foto Ele Na verdade Hoje é Ele e o Júlio Do Berengue doido Mano Júlio Isso daqui Eu só saio Quando eu botei a foto Com o cara Eles estavam sumidos Daqui Eu brinquei Aqui é a linha A linha cadeirão Está na área Agora maluquine Do Servilha E aqui no telão Brasil Mas pra lembrar do que Bota a Miller Diz no telão O melhor Diz do Brasil Alô Guilherme Lá de amor Essa é a Miller Diz no telão Dias, meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo Como é que é? Com vocês Amigo Elissa Guiá O skate Raquel Bianca Pontoja E a Luena Vai na área Finge que não sabe Amor Fora dentro nessa aqui O que você falou pra mim Já já do croco De um sonho ruim Beija-me Minha base daqui Minha base daqui Não sei Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar No sonho eu perdi Eu não sei Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Amigo Tiago Marquinhos A galera do Pardone O modo E o DJ só toca as melhores E aí DJ Vanderson E o DJ Gelson No príncipe de Utec Eu me apaixonei Já não posso esconder Vai, vai Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Surreal Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Tinha pressão Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Como é que é? Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Isso não Porque é tão difícil assim Me mentir Canta, canta Quero o que? O meu parceiro LD O Agiota tá na área Ele que é o filho do Martins Zé Ventos Porque eu deixo Lá de Cametá Mudou nossa felicidade Tá curtindo aqui Agora Danilo Souza Agora Danilo Souza Ele que é o irmão do Leiro Navegando Ele que é o irmão do Leiro Navegando Ele que é o irmão do Leiro Navegando Tá todo mundo aí, né, Maíota? Ele mesmo Vem me fazer feliz Pra sempre amor O nosso amor foi Faz que um sonho Meu amigo Ricardão Lobo Mau Faz mal Aí, Ricardão Aham Caralho E aqui no telão Las Vegas Sport No telão, Brasil Meu parceiro empresário Mocoquine, empresário ninja Dia 16 Tem a confidenização dos caras E a gente vai tá lá Las Vegas Sport Pra cima no telão Sinto que também já tem outra pessoa O que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser E aí, mulherada? Amor É medo Guerra de amor Seja bem vencer Ah, o Dini só toca as melhores E vê aí o novo crocodilo O Tudão O Tudão O Bicho Bom Tá chegando Rodrigo Escamboso Já falou Eu estou esperando O novo crocodilo Vem aí Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se apaixonar Ah, essa tu conhece, né? Vai cantar Vai cantar Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhares Essa tu conhece Agora Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Só quem não tem hora Pra chegar em casa Quem é do Remo Quem é do País Sandu Quem tá com saúde Cama Podem Tá bonito, tá bonito, tá bonito Um, dois, três, toma Só pra quem tem tatuagem Aniversário do Miquiba Hoje da Família Pitty O Canelo, o Bruno, o Juninho, o Matheus O WhatsApp, o Renan O Espinho Bora, Bruninho Agora, vai J.M. Moraes Sempre presente nos grandes eventos Amigo, saiba o John John da Tropa da Sete R.M. 91 da Marambai O nome da Rede Gazeta TV Gazeta O Mamaral O Mamaral, meu amigo G10 sem freio O Túlio da TF O Matheus Também confesso que sinto Todo mundo aí A saudade Todos os filhos do Xande sem freio Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Como é que é? Assim 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 Japa Gravações Fala Gordinho E meu parceiro empresário Halk Não alivia E aí Blake da discórdia E o Niscake Agora o Niscake Tecno Machine E a galera joga a mãozinha pra cima Dá de soquinha pro céu Bota, põe doida Bota, põe doida E aí meu parceiro Talis da TF E toma na pressão Toma, toma na pressão Só é bom, o Niscake Na batida Que a galera dá valor Três, dois, um Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Lê, 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 lê Olha o Spam Red do Guamá Vai Surreal Crocodilo Se você pensa Principalmente quando vai dormir Vai dormir Você é bom, não tem que esquecer Aquele amor entre você Bom marido, 40 Não diga não E aí Marcos Bobinho Parabéns, moleque Sou do Melody, sou do Melody Quando você falou Que a fila Aniversário do Marcos Bobinho Só no caque Só no caqueado Só no caqueado Só no caqueado E meu parceiro Maurício do Detran Só no caque Ele que é amigo Particular do Imperador Veloc Caque Só no caqueado 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 Toma caqueado Toma, toma caqueado É Marcos Bobinho Só as melhores Seguindo! Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja R.D. Duarte, Bola TJ, Zé Dinão Baleiro E o Zidane Santos, o Tiago Monteiro E o mesmo que você ligueu, foda-se E aí, Brasil! E dou a maior sal Bota a Miúzi diz no telão aí, ó A marca do momento do meu patrão Guine Maués e a Dona Yana É Miúzi no telão aí, ó Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vinha que me dá Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez a discursão o tempo inteiro Por causa de uma... Amigo David do Progum O tempo inteiro E o Júlio Castilho, um abraço pra vocês aí Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer também Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só mente, não Mas você só mente, não Mas você só mente, não Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou marcar, te ver e não E vou te comer abandonar E vou te comer abandonar Essa é a lei do retorno E não adiantar Que saudade da minha ex Eu quero com a minha ex Cabe por cabe por que que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Eu dou obrigado pra mulher Então eu vou dar pulga nela Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu De copo na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha E curtir esse bailão Safada Aqui quem tá é gordidinho E eu não tô nem vendo Joga a mão pra cima Sou a torcida do Remo Nação Azulina já Balança aqui, bancada Não para de Só quem vai domingo Mangueirão Joga a mãozinha pra cima aí Só quem é do Remo Joga pra cima Eu sou da Reboçada Sou Remo de coração Sou Reboçada no estádio Eu posso tempo e perué E aí bola faz gostoso lá de Coracir É agora, é agora Vocês, bem alto Cadê a torcida do País Sandu aí, pô? Joga! Levante a mão, forte, balma Vai! Levante a mão, forte, balma A torcida do Papão A torcida do País Sandu joga a mãozinha pra cima E bate, bate, bate Bate na cama da mão Tchá, 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 tchá E eu vou cantar o funk Pra ninguém ficar parado Carrego do meu peito O meu clube apaixonado Nós somos da Terror A maior do Mangueirão Quem for o País Sandu Eu quero ver sair do chão Sai do chão, sai do chão E sai do chão, sai do chão É bicolor É bicolor E é bicolor É bicolor A torcida do País Sandu da Mavaia do Remo aí E aí, rapaziada Na maior satisfação Quem acredita em Deus Bate na palma da mão O bagulho já tá doido Se liga na parada Dá um gritinho aí Que tem amiga safada Se liga na minha rima Vou mandar de novo Dá um gritinho aí Só quem tem amigo corno O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça No segundo a sexta Esporro das colas De domingo eu solto Piscina, amiga No segundo a sexta Esporro das colas Sabe quem tá na área, Mani? A balde de domingo eu solto Ah, não, mil graus E o nosso amigo Mani Soba, meu irmão Gordinho e Mani Soba Tá na área E aí, Mani Soba? Dança com emoção Eu sou Tá dando santo de engraçada, ó Eu vou pro baile Eu vou pro baile De sainha Agora eu sou solteiro E ninguém vai me segurar Daquele jeito Amigo Tito, o Varney O Bel, o Iago Tá todo mundo aqui, ó Na arte do sexo Pode crer que eu esculacho Faço tudo que ele gosta E ainda dou o meu cu de cabeça pra baixo Eita, porra Alan Cochinha Bora, Cochinha Bora, Cochinha Bora, Vandese de Marituba E o meu parceiro Igor O meu parceiro Igor do Esquio na Fita Bora, Igor Um abraço pra você Do Tino Bresão Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro Chama a Taísa, chama a Taísa, faz coragem de quatro Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, desce, desce na minha pica Desce, desce, desce na minha pica Vai ser uma metralha com elas, ninguém se mete Raparela que na tia, fica de perna com o alto Fica de perna com o alto e cai abrindo o espaguete Eu ativei o modo, foda-se a putaria Me aguarda se isso fosse bom Eu ainda namorava Me ligando de madrugada Te arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta De uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta Fica o dia inteiro falando Criticando as minhas com Você não, não tá me agindo Eita que tabu demais Só se complica Joga a mãozinha pra cima e dá tchau Dá tchau, dá tchau Vai! Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau Puxa foi Vai, vai Prispe é que é tchau Alô Brasil! Apaga tudo essa parada aí! Só quem gosta de putaria aí dá um grito Já começou a putaria Domingo, bola aí que me faz gostoso de cor É assim, dá de bola! Um abraço pra você, Duginho! Duginho, Duginho! Se prepara Se prepara Amigo Alaph Martins Yuri do futsal Tá todo mundo aqui, ó! Toda praça É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar Só uma entrada Pra dizer Passei por lá Se prepara E só avisando pra galera Que hoje Sexta-feira Depois da meia-noite Sou eu A gente vai tá lá em Coraci Lá na Vila Pub Melhor nunca vai Depois da meia-noite É eu Aí no sábado Recreio no Nideu Eu Aí no domingo No domingo Vai ter crocodilo Lá no Mangueirão E na segunda-feira É Londo Spoon Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL